Do cara de que Cara de que, cara de que, cara de que, todo mundo vai fazer Cara de que, cara de que, cara de que, todo mundo vai fazer Cara de bravo, cara de bravo Cara de bravo, cara de bravo Eu vou ficar bem com cara Cara de que? Cara de que? Cara de que? Cara de inteligente Vamos ter cara de inteligente Todo mundo vai fazer Para, para, para Quem tá fazendo? Cara de que? Cara de que? Todo mundo vai fazer Cara de que? Cara de medo Cara de novo todo mundo vai fazer Para, 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 para bastante medo Vai, divided Cara de que? Cara de que? Cara de que? Todo mundo vai fazer! Cara de apaixonado! Cara de apaixonado! A coração de Deus! Continua a fazer! Cara de apaixonado! Cara de apaixonado! Cara de que? Cara de que? Cara de que? Quanto mundo vai fazer! Cara de do de barCO... Nós directivemos 힘� toquinho. Espera lá de Oh... ... ... ... ... ... Vai para ser Minas coisas É um namoro Minas coisas Caras de quente, caras de quente, caras de quente, todo mundo vai fazer, caras de estápua, é o que vamos ter, caras de estápua, todo mundo vai fazer, só fecha com a música pra cá. Caras de quente, caras de quente, caras de quente, todo mundo vai fazer, 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 caras de quente, caras de quente, todo mundo vai fazer, caras de quente, 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 caras Muito bem, vamos fazer agora no lugar. Muito bem.